As comissões de saúde, servidores públicos e trabalho da Alerj debateram em audiência pública conjunta a situação dos agentes de saúde do complexo de Manguinhos. Eles estão ameaçados de demissão coletiva pela Prefeitura do Rio. A reunião foi articulada pelos funcionários, que temem perder o emprego e trazer grave prejuízo para a população, não só de Manguinhos, mas do Jacarezinho e do município em geral. A ideia do Poder Público Municipal é trocar a organização social por outra, sem que os funcionários sejam aproveitados. Segundo o diretor executivo da Fiotec, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa e que vem gerenciando e administrando esses funcionários, que são mais de 300 funcionários compreendidos naquele complexo, há um apalavramento por parte da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, de que o contrato será assinado e que será aditivado por mais um ano, o contrato desses funcionários. Há o apalavramento, mas não há o contrato assinado. Todo esse processo de criação das OES, em 2009 aconteceu isso, lamentavelmente, nós sempre lutamos contra, votamos contrário. Isso é um absurdo. Essa administração por OES, hoje no município do Rio de Janeiro, mais de 50% das unidades são administradas por OES e a qualidade da administração é muito ruim. Isso que está acontecendo em Manguinhos é mais um retrato de tudo. Ou seja, não há segurança para o trabalhador e cada vez mais as OES querem burlar a legislação e de alguma maneira cortar os direitos dos trabalhadores. Os funcionários que trabalham na atenção básica da UPA, Clínica da Família Vitor Vala, mais os agentes comunitários de saúde, estão em aviso prévio. Eles contam com o apoio de médicos, pesquisadores da Fiocruz, para manutenção do sistema público de saúde da região. O Centro de Atenção Psicossocial Caps Magal, que também fica em Manguinhos, poderá ser afetado. Quando o serviço é descontinuado, a população desacredita. Então você perde um trabalho de anos, que é fidelizar aquela população, que é tratar com aquela humanização para que ele tenha em você, no profissional de saúde, que a população tenha uma confiança para falar, para se abrir até nas suas questões, porque o trabalho na área da saúde é um todo. Então não é só o tratamento, é todo um contexto que você visualiza aquele morador no contexto geral. Durante a audiência pública, os parlamentares debateram o que fazer para melhorar a área da saúde do Estado e do município, que tem sofrido cortes de investimento. A solução para a saúde é uma, é que ela se mantenha pública. Nós defendemos uma saúde pública de qualidade, com planos de carros, carreiras e salários, com profissionais sendo cada vez mais qualificados e que haja o controle social. Sem uma saúde que seja pública, que não possa ser alvo do escrutínio de toda a população, não só das instituições como o Legislativo ou o Ministério Público, mas de toda a sociedade, não há resolução.